Opa, demorou De volta aqui no Canal do Branco Agora é pra falar de coisa nova Música nova de banda nova Vou falar dos Dead Daisies Que é um super grupo Não tão novo assim Mas a música e os discos são novos Dead Daisies Divulgou um novo disco Em streaming Super grupo Porque Pra quem não tá familiarizado Dead Daisies É uma banda Por onde já passaram muitos músicos De outras bandas famosas Em geral Atualmente a formação conta com O vocalista Glenn Hughes Dispensa apresentações Ex de Purple Ex Trapeze Tanto história, carreira solo maravilhosa O Doug Aldrich também Passou por mil bandas Tá no Whitesnake Já miliano O Tommy Clufetus Que é o Atera do Ozzy O guitarra é o David Lowey A atual Formação do Dead Daisies Que tá lançando esse quinto disco Chamado Holy Ground Dá pra ver a imagem aí Aliás, eles fazem umas capas muito legais Bem psicodélicas Essa capa aqui do novo disco E eles liberaram em streaming Tá vendo evidentemente o disco Esse é o site TheDeadDaisies.com E aqui embaixo tem streaming Tem até um português aqui A bandeirinha do Brasil Dá pra ouvir uns trechinhos Vamos dar um play Esse é a faixa título Como é que o Glenn Hughes consegue ainda cantar desse jeito Com a idade que ele tá Excelente, né Muito bom Eu adoro a voz do Glenn Hughes Timbre meio solto Que ele tem Que ele sempre gostou, né De fazer É a parte mais rasgada Mas ele tem um timbre diferente Muitos solos de guitarra, né Porque Dolby Alvitt É uma história, né Baita guitarra Essa tem cara de hit 30 Days in the Hall Que é o nome Pô, tá lindo Isso que vale a pena Tem um disco mesmo, né Não sei se eu terei Formato físico Mas certamente Eu vou colocar no meu Spotify Pra ficar escutando no repeat Escutando várias vezes Muito bom Descasso The Dead Days in the Hall As plataformas Tá disponível Show Muito legal Vale a pena, hein Fica a dica aí, então Dessa bela banda de hard rock Com esse gigante Que é o Glenn Hughes Além do Doug Aldrich Do Tommy Clufettus E o outro guitarra Que eu não sei Não conheço O David Lowy Qual que é a história dele Mas aliás O Glenn Hughes Acabei esquecendo de falar Ele é vocal e baixo, né E baixo Desde a época do Deep Purple Ele já tocava baixo também, né Embora Desde a época do Trapezie Que era a banda original dele Embora em alguns momentos Ele ficou só no vocal Mas ele é um grande baixista também Certo? É isso aí Muito obrigado a todos Quem curtiu Deixa um like aí Quem não for inscrito no canal Se inscreva no canal Esse foi o último vídeo de hoje Do dia 29 do 1 Vamos falar de rock Oi Não perca os outros vídeos Tem vídeos legais aí Sobre o New Perth Sobre o Black Sabbath com o Jill, né Tem o vídeo anterior Que é dos fãs Encontrando os ídolos sem querer, né Tem esse agora Dead Days E teve a live E teve a live Das 11 piores capas Do Iron Maiden Tudo no dia 29 do 1 Beleza? Então é isso Valeu Fechou E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí